Yeah, ó, rato, rato na cabeça do humano Tô puto! Seguinte, senhoras e senhores do meu querido Brasil, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal Vídeo aí tarde da noite mesmo, por que que se foda, tá ligado? Não precisava descansar depois de ter passado quase duas horas jogando um mod maravilhoso, que no caso foi o mod do Sonic.ezé E hoje estou aqui trazendo mais um mod pra vocês, no caso o mod do rato de satanás de novo Porque eu esqueci de trazer coisa lá, né? Coisa legal pra caralho, né? Olha que belo rabo, véi Olha que filha da puta, mano Que arrombado, véi Bom, senhoras e senhores, basicamente o que eu vou fazer hoje aqui com vocês Se tratam das duas músicas secretas aí do mod versus mouse aí Que eu já trouxe praticamente acho que duas partes aqui Só que no último vídeo, onde eu joguei a versão completa, entre aspas, porque vai ter uma nova versão desse mod Apesar de não sabermos quando, mas enfim, de qualquer maneira, eu esqueci duas músicas secretas aí Que muita gente me falou pra jogar, porque parece que o bagulho fica mais bizarro do que tudo que a gente viu nesse mod E além disso, eu também vou aproveitar o espaço pra trazer um outro mod do Mickey pra vocês Que no caso, é um mod fanmade Se bem que todo mod é fanmade, né? Porque mod não é original Mod é fanmade Tudo mod é fanmade Mas esse mod não é feito pelo criador do mod do Suicide Mouse original É um mod que retrata um final, o triste fim do Mickey Tá ligado? E é isso que nós vai ver hoje E só pra vocês saberem, senhoras e senhores Esse vídeo aqui também está sendo postado lá no meu canal da CosTV Cujo canal aí eu tenho já faz um tempo, né? Novamente, eu sempre falo pra vocês Já tenho história com a CosTV Tem vídeo pra cacete lá Vídeo que você nunca viu Vídeo meu fazendo merda pra cacete Então vai lá dar uma olhada Porque o YouTube não libera, né? O YouTube não permite Tem que dar um jeito de pelo menos a galera ver meus vídeos E você pode ver lá, tá ligado? Tem vídeo meu reagindo a meme Tem vídeo meu reagindo a bosta Tem vídeo meu teorizando sobre Don't Hug My Skirt Sobre fita de FNAF Vai na lá E boi, tá ligado? Link na descrição Vai dar uma conferida lá Mas enfim, senhoras e senhores Eu prometo pra vocês Que eu não cheirei 3kg de cocaína, tá ligado? Eu só tô meio puto hoje Eu tô afim de descontar minha raiva e meu ódio Aqui nesses jogos, tá ligado? Então, espero que vocês gostem desse vídeo aqui Ignorem a insanidade Eu não fiquei tão insano assim nos últimos vídeos Mas hoje eu vou compensar Meu cabelo tá uma bosta Mas enfim, é isso que a gente tem pra hoje, tá ligado? Deixa um like nesse vídeo Pra fortalecer o meu trampo aqui no canal São vídeos todos os dias Sobretudo mais um pouco Especialmente sobre Friday Night Funk Se inscreve aqui Você já sabe de tudo Foda-se, entendeu? Vamos partir direto pro que interessa Ah, tem mais um detalhe Que eu esqueci aqui também, velho Rato Eita porra Rato satânico do caralho Bom, estamos aqui Na tela de título Do mod Versus Mouse E de novo, senhoras e senhores Então, vamos partir direto pro que interessa Porque eu não quero perder tempo Se você não viu meus vídeos trazendo esse mod Vai ver Que é um mod muito bacana Tem muita música da hora Pra caralho Pra caralho Com K maiúsculo Tá ligado? Então, vamos dar uma conferida Nas duas músicas secretas Que eu não vi aí Depois a gente vai pro outro mod Tá? Que no caso São as músicas aqui Que eu preciso colocar num código Então, vou entrar aqui na inter... Qualquer música Foda-se, entendeu? Literalmente, foda-se Qualquer música, tá? Você vai apertar a tecla 7 Do teclado Claro, né? Você não pode apertar a tecla 7 Do mouse Porque não tem tecla 7 Do mouse, né? Você vem aqui, ó No song, tá? E aqui no lugar de Interference Nós vai escrever o quê? Nós vai escrever Scrap Scrap Tá ligado? Seria um bando de lixo Um resto de lixo Será que vai carregar? Não sei se vai dar certo Eu vou tentar Eu vou tentar E eu espero que dê certo Parece que vai ter uma criatura nova Bizarrona pra caralho E eu espero que não dê problema Tá ligado? Vamos dar uma conferida então 3, 2, 1 Deu merda Tá vendo? É isso que você não faz Eu acho que a música foi Mas eu não dei load Load nas coisas, né? Load Jason aqui Beleza Tá, acho que agora foi Porque o ícone ali embaixo mudou Tá ligado? Parece que vai ser um personagem Diferente dessa vez Eu já vi o personagem Então eu não vou ficar Tentando criar Drama aqui Porque eu já sei Que o personagem é nojentão Tá ligado? Dá uma ligada nisso aqui, véi Ó Olha essa porra, véi Parece que bateram Todos os Mickey No liquidificador Tá ligado? Nojentão pra caralho Foda que tá meio escuro, né? Não dá pra ver muita coisa Ó Tem o Mickey Pepe branco Saindo ali do lado Tem o Suicide Mouse Ali do outro No meio Tá ligado? Tá cheio de Mickey, véi É a Disneylandia Por completa Ó A música é uma grotesca Tá ligado? Agora eu não sei Se essa música vai estar Na segunda versão do mod Mas é uma música Que tá aqui Foda-se Isso é que seria Um final boss decente Mais decente ainda Do que o que a gente teve Você vê que é literalmente Um mega mix De personagem Igual aquele personagem bizarro Do Crash lá Que é a mistura de chef Bom demais, véi E a música tá bem desconfortável Tá ligado? Olha essa merda, véi Parece que a música Tá meio fora também Mas isso é porque A música não tá completa Obviamente, tá ligado? Olha lá As vezes a música parece que se alinha As vezes parece que desalinha É muito estranho Mas esse bicho é nojento E ele vai puxar seu pé à noite Porque é assustador pra caralho Eu gosto do design dele Eu só entendi O que é aquele Mickey de ouro Ali do lado esquerdo Mas eu gosto dele Eu acho bacana Esse realmente, senhoras e senhores É o triste fim do Mickey Do Mickey e Maven Parabéns aí Para os desenvolvedores Para quem criou essa Essa suruba de personagem Aí uma dentro do outro Do outro, tá ligado? Esse é o verdadeiro significado De personagens que entram No outro do outro Para virar um Megazord É isso Ó, nem preciso usar botplay, véi Sou bábbro Bábbro demais, véi E eu gostei muito Do logo ali embaixo, tá ligado? O fato de eles terem só Utilizado o ícone do Mickey Pra mim já fala muita coisa Daria nem pra colocar O ícone dessa porrona aí Eu acho Olha Os berrinhos dessa merda Parece que ele utiliza Os vocais dos Mickey Diferença Nossa, olha essa merda Que bizarro, véi Isso aqui Ó, agora é a voz De outro Mickey já Oxi Minha voz também Deu uma engrossada ali, véi Tá na puberdade, moleque Obrigado pela roto Na minha cara Desgraça Pronto Essa aqui Foi a primeira música secreta Tem mais uma Tá E só que eu não Eu não tenho certeza Do código dela Porque Eu não vi ninguém me falando Ninguém nos comentários Dos vídeos me falaram Tá ligado? Eu não vi os vídeos Eu só vi Tipo, basicamente O spoiler que eu vi É desse algasarra De personagem aí Que a gente viu agora Essa outra música Eu não sei o que é Não sei se é com o mesmo personagem Mas eu sei que ninguém Fez código pra ela Então O nome da música é T-End, né Seria o fim Literalmente é o final boss Do bagulho Então Deixa eu colocar T-End aqui Será que vai? Não sei É, não foi Não é Essa porra desse título Droga! Tá, e se eu tentar Botar T-End Separado aqui Será que vai essa merda? T-End Não sei Vamos ver se vai agora Ah Leque, 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 leque Foi! Bora Bora Até apertar Enter duas vezes Eu esqueço Então beleza É T-End Literalmente, tá? Eu tinha colocado junto Não sei porquê Mas enfim Ok, vamos lá Temos um Mickey luminária Né É a luminária É tipo a Pixar, tá ligado? Só que o Mickey Muito bonitos a luminária Eu vou ter no meu quarto Peraí Eu conheço Peraí Não, não, nem fudendo Eu conheço esse vocal Eu sei da onde que é esse vocal Eu sei da onde que é esses vocal de arroto Mano, tem um canal que eu sigo no YouTube Que eu acho que ele também faz vídeo pro TikTok Mas eu vejo ele por aqui pelos shorts Que é um Mickey Mouse, tá ligado? Que é tipo É um Mickey Mouse Que o maluco tem a voz igualzinho Ele usa um boneco do Mickey Nossa senhora Ele usa um boneco do Mickey, tá ligado? Aí tipo, do nada ele dá uma engrossada de voz Mano, é a voz dele Não tem nem como falar que não é, velho Não tem nem como É muito característica, velho Quem não viu, veja aí Tipo, se ela coloca Mickey Mouse do TikTok Que acha que você deve achar, não sei Mas é literalmente essa porra, gente É isso É ele, velho Genial, cara Mas a música é boa pra caralho Olha É muito boa essa música, cara Olha, até agora é a música que eu mais gostei do mod, velho Não vou mentir, não Ainda mais por causa dessa porra desvocar o dia roto, velho Com um monte de burfo Nossa senhora Ai, Mickey iluminária com a voz do demônio do Mickey do TikTok, velho Que bagulho foda, mano Genial Genial Deveria ter... Foda que a sombra não tem final ali, né? A sombra corta ali no Mickey Nossa senhora Deu um puta de um pipoco na música Bom, eu acho que agora Eu fechei esse mod por completo, tá? Não temos nada pendente aqui Então, vamos partir pro outro que eu falei pra vocês Que no caso É uma semana fanpage Não feita pelo criador do mod do Suicide Mouse original Que retrata uma semana final Pro Rato do Satanás Vamos ver como ficou isso aqui Ô meu cristalado Vocês já sabem que quando os mods começam desse jeito É porque promete, tá ligado? Avises de luzes piscantes fortes Tá ligado? Se você tem sensibilidade a isso Toma cuidado Porque eu vou deixar Porque eu não quero tirar aí a potência total do mod Tá ligado? Então, vamos lá Vamos começar com essa porra Bora Já pulei aqui porque eu tô sem paciência A música parece que tá diferente Dessa vez temos um The Final embaixo, né? No caso, Sunday Night Suicide Dessa vez eu não confundi Eu falei certo, tá ligado? Ok Vamos lá, então O Mickey tá meio desfocado Não sei se isso tem algum significado Gostou da minha rima? Que bom, né? Essa arte também é diferente, ó Dá pra ver que o Mickey Mouse Ele tá, tipo, observando o namorado e a namorada ali Bem bonito Gostei também dessa distribuição do menu na lateral Ficou bem bacana Bem estilosa Eu gosto disso Tá, o tutorial tem um X Quer dizer que a gente não pode acessar E temos aqui, ó Os segundos As segundas vistas do encontro Inferno, no caso, né? Que é uma É uma tirada com uma frase clássica Da Creepypasta do Suicide Mouse, né? Que no caso é Enfim As vistas do inferno Não são conhecidas Um bagulho assim, tá ligado? Então temos três músicas aqui Que é Really Unhappy Realmente Não Está Feliz Tristofobia É uma fobia de você estar triste Pra você que não sabe Tristofobia Você tem fobia Eu não sei se é isso mesmo Eu falei brincando, tá? Mas Tristofobia Segunda música E a terceira é Suicide Já achei interessante Gostei do ícone Da falta de dificuldade Já tá muito interessante Tá promissor isso aqui Vamos ver como é que ficou Essa loucura, velho Então isso aqui se passa depois Do modo original, claramente Vamos ver se tem cutscene Se vai ter diálogo Se vai ter vacina de covid Não sei o que vai ter aqui não, velho Mas não vai descobrir Não vai descobrir agora Se essa porra começar Se não começar Eu vou ficar Começou Ah, Sonic Boy? Isso aqui é cutscene do original, não? Eu acho que é Eu vou ver Só por desencargo Mas eu acho que é cutscene do original É porra Não Não é a do original Calma Não é a do original Tem uns mic bizarros Se não aguentar na tela Caralho Ok Tá levemente modificado Isso aqui Até a marca da água, velho Dá pra ver que ele fez um zoom No vídeo mesmo, velho Tem até a marca da água Que some, velho Ó Gemidão do... Ai Nossa senhora Tira essa merda De barulho, velho Tira essa merda Que eu vou ficar irritado Que nem um cachorro Obrigado, que bom Alguém tá com o meu jogo Obrigado, velho Ok, vamos lá Ok, a música começa aparecendo com a música do Steamboat William Na verdade, Mickey Mania de Daruco, né? A música do Mickey Mania, velho Ok Ah não, essa aqui tá diferente, né? William Happy Old Tá um old ali embaixo Será que é uma versão antiga de alguma coisa? Mas eu gosto dessa música, velho Me lembra muito jogando Mickey Mania, velho Morrendo, não passando a primeira fase É muito bom É muito bonito aquele jogo Se vocês não jogaram, joguem Mas dá pra ver que ele tá chorando Com um sorrisinho ali do lado, velho Vamos lá Você não me engana não, seu filho da puta Por que você tá com essas alças aí do seu lado, velho? Oh, maldito! Nossa senhora Tá dando umas tremidas na tela Tá deixando meio enojada Aqui Eu preciso fingir que eu ignoro Ou ignorar que eu... Foda-se Até acaba da música, pelo menos 3, 2, 1... 3, 2, 1... 3, 2, 1... 4, 2, 1... 2, 1... 3, 2, 1... A tela tá tremendo pra porra. Isso tá me deixando ennojadinho. E os charts, as notas são muito bem colocadas, né, mano? É muito bem colocado. Quanto que eu tô fazendo um full combo quase aqui? Nossa, meu desempenho tá fantástico aqui. Desculpa falar, velho. Eu nem tô espalhando certa dessa vez. Ouro do Apple é para a luz eデos, né, de a luz e dor. E eu percebi que seine lista no El Ai corresponde a semana. Pode ser uma fã ou outra vez, né? Pois Truthful das Ninjas do Final. É tão boa que o Ryan assumedaria em dar uma coisa malas vezes. Como são as matinations? Vou fechar a noite para a luz e erro. Mesmo when we come desenhose um skin ali. Ai, que vontade de detetizar um rato, velho. Botar na garlinha de água lá, velho. Bom demais. Mentira, tô brincando. Eu não gosto disso, não. Vamos lá. Próxima. Próxima música. A última, no caso, né? Pelo menos eu acho que é a última, né? Pode ter mais alguma surpresa. Eu não sei. Ah! Erro da Psyche Engine. Segunda cutscene não encontrou... Ai! É bait! É bait! É bait! Holy shit! O que que tava escrito? Não, peraí. Deixa eu morrer. Agora eu quero morrer pra ver o que tava escrito. Calma. Eu vi que tava escrito alguma coisa. Peraí! Peraí! Uma musiquinha. Boa pra caralho, velho. Essa música. É a música do final do vídeo do Suicide Mouse, velho. Vamos ler o que tá escrito, ó. Su...Suffering. Vai falar suffering, né? Suffering. Eu não entendi mais nada. Caralho, o berro tá cada vez mais alto. Ok, vamo lá, gente. Saideira. Agora vira um borrão de tinta, mano. Epic Mickey. Cara, é música muito alta, né? Pô, gostei desse vídeo. Agora o visual dele tá bacana. Porque o outro eu não tava gostando, não, mano. Esse aqui tá da hora. Tá mais massa. Tá mais abstrato, né? Parece uma arte do Picasso, velho. Eu conheço essa música. É a música lá da atração da Disney, mano. Dos bonequinhos dançando, velho. É o do... It's a Small World. Gostei da referência. Boa. Boa pra caralho. Caralho. Oh, não sei se foi o próprio criador do mod que fez essas músicas. Espero que ele não tenha pegado de ninguém sem autorização. Mas as notas estão muito boas e a música também tá muito foda. Todas as músicas, especialmente essa. O beat tá forte, mano. Cara, a música foda, a música foda. Gostei, gostei muito. Tá meio rápido, mas ainda dá pra ver. Não tem nota armadilho, que é melhor ainda. Por que falou que tinha luz piscando só por causa do jump scare, mano? Foi suave. Nossa, a música é muito bonita, velho. É muito bonita mesmo. Vou tentar não estragá-la. Ele tá falando alguma coisa. Gente, mata antes que ele tente se comunicar. Vai! Entendi nada o que ele falou. Se alguém souber, digita nos comentários que eu quero saber. Nossa, boa essa música, hein? Boa. Boa pra caralho. Adorei essa música. O beat dela é muito bom. Uma música muito épica. Muito triste, muito épica. Parece a música de Final Boss de Dark Souls 10, velho. A porra. Do nada. Ah, vai começar com essas chumbadas nas setas. Isso. Rir pra caralho aí mesmo. Você vai tomar um pau, seu trouxa. Contagem regressiva. Um minuto aí. Conta pra você tomar um pau do namorado. Ok, tá safe. Muito boa. Não dá nem vontade de falar por cima, velho. Caralho, essa risadinha foi bárbaro, hein? Chorastes, meu nobre. Caralho, é foda, foda. Eu gostei muito desse mod. Gostei muito mais do que eu imaginava que ia gostar, velho. Sendo bem honesto. A única coisa que eu não curti tanto foi o primeiro layout do Mickey. Tem mais coisa aqui? Pera aí. Tem fudendo. Monocrome. E tem essa faceless também aqui. Tem música nova. Ainda bem que eu entrei aqui pra ver, tá ligado? Eu vou na faceless primeiro. A monocrome. Eu vou dar risada, mano. Não tem como não dar risada. Porque eu lembro da porra do vídeo. Eu me fudendo pra caralho. O quê? Que porra é essa, velho? Sem rosto. Maluco. Oh, shit. Do nada deu um erro. Já ia fechar aqui, mano, o jogo. Tá, esse aqui parece que vai ser interessante, esse. Vamos ver. Tá, pô. Fiquei insano também. Por favor, fecha esse jogo agora, por favor. Ai, caralho. É trap, mano. É igual o modo trick. Meu Deus! Sorriso, 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 sorriso. Uma rua, casas e tinha um sorrisinho. Como você sente se você morrer? Mano, tem muita frase obscura que tem a ver com o Cripaz. Suicídio é a única opção que temos. Não é sua culpa. Foi o first jogo agora. Caralho, foda, hein? Foda, hein? Da hora. Até nos momentos de queda, o rato... Eu não consigo ler. Passa muito rápido. O rato burro é burro. Ele tá tirando minha vida, caralho. Fudeu. Calma, calma. Calma. Não posso trollar muito aqui. Não posso trollar muito. Ah, ele tá... Tipo, o rato burro tá sofrendo. Alguma coisa assim. Depois vocês pausam e veem as frases que aparecem. Porque é muita frase. Vocês me falem aí nos comentários também que eu vou querer saber. Nossa, os vocais também são muito bons. Ah, só faltou ele me matar agora. Do nada. Vai ser engraçado pra caralho. Confesso que eu tava com vida cheia. Ai! Que? Filha da puta! Não sei como eu tô tankando isso, mas eu tô... Nossa, esses pop-up, filha da puta! Internet Explorer de bosta! Uh! Por favor, para com esse Internet Explorer, velho. Eu desinstalei essa porra por um motivo. Mano, é muito pop-up. Tem até o efeito sonoro de pop-up, esta merda. Ô, caralho. Mano, eu me arrisco dizer que esse mod tá ficando tão bom quanto o mod original, velho. Sem brincadeira. Tá muito da hora isso aqui. As músicas tão muito legais. Esses temas aqui tão muito bacanas também, tá ligado? Tá muito bem feito. Vamos lá, gente. Saideira. Monocrome. É a música lá do mod do Hypnos, tá? Vamos ver. 3, 2, 1, 4. Ah, vai se fuder. Olha essa merda. Ai, cara. Eu acho engraçado como eles pegam todos os personagens e deixam eles com o toco, com o zoinho, assim, olhando, tá ligado? É desconfortável, mas é engraçado, mano. O vocal é dele também, hein, velho? Vamos lá, monocrome. Tomara que eu não tenha que bancar o seu letrando aqui. Eu acho que não. Essa música é muito boa, né? Em qualquer versão, mano. Olha, parece que ele tá sussurrando no meu ouvidinho, velho. A boca dele é igualzinha a boca do... A boca do Gold lá, velho. Ó. Essa música é muito boa, velho. É igual ao Angels, mano. É uma música atemporal. É melhor que as músicas da versão original do jogo. Nossa, a música é muito bárbara. A gente já conhece essa música, mas eu vou até o final, porque ela é muito boa. Pelo menos agora eu não sou o soletrando. E agora eu não tenho a porra do célebre pra fuder com a minha vida. Esses focais. Ai, cara. Nossa. Olha esse jumpscare de bosta. Até atrapalha a música. A música até travou, velho. Você tem que limpar essa roupa, hein, Mickey? Tá meio sujo, hein? Ó, berrar pra lá. Tá com fome? Tá com fome, meu consagrado? Pede um mech. Olha isso, cara! O maluco virou uma... O maluco virou uma metralhadora. Virou um M-Main, velho. Eu gostaria que ele falasse pica, pica. Aí, agora seriam as últimas palavras que eu teria que digitar. Essa parte é muito difícil no mod, velho, do Ipnus. Gostei que tinha até umas notinhas armadilhas lá. Mano, sensacional. Amei esse mod, cara. Eu gostei muito dele. Muito mesmo, velho. Curti pra caralho. Será que tem algo no tutorial ou só vai bugar o jogo? Tinha um X ali, né? Vai que é bait. Não, só o tutorial, né? Eu gostei que a textura tá completamente diferente, mas já meio que seria um spoiler do que a gente ia ver. Gente, adorei esses mods. Tô apavorizado. Eu, honestamente... Apavorizado é uma palavra nova, tá? Eu, honestamente, achava que eu não ia, tipo, curtir tanto assim esse mod. Achei que ia ficar meio desgastado do mod no Mickey. Mas fiquei surpreso. Esse mod é muito legal. Cara, amei isso aqui, velho. Na moral. Bom, senhoras e senhores, esses foram aí mais mods aí do nosso querido rato satânico do satanásico, tá ligado? Eu joguei as duas músicas secretas lá daquele mod que eu acabei esquecendo de trazer pra vocês. E também vimos aí a finaleira não oficial, né? Se bem que, como eu falei, nem o mod mesmo original é oficial, tá ligado? Mas enfim. Vimos aqui a versão finaleira do mod do Suicide Mouse e versão fanmade. Adorei esse mod aqui. Gostei pra caralho. Não sei de onde que são essas músicas. São de fora. Se é do próprio criador desse mod. Mas ficou do caralho. Adorei também os bônus das músicas secretas. Especialmente a música do Mickey sem rosto. Tá cheio do caralho e a monocrome me fez rir pra porra. Mas aquela música não deixa de ser boa, tá ligado? Mas enfim, senhoras e senhores, o que vocês acharam desse vídeo aqui e desses mods que eu trouxe pra vocês? No caso, um vocês já tinham visto. O outro, não. Vocês gostaram? Vocês curtiram as músicas secretas lá? Então, comentem embaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês. E aproveitem também pra deixar um like nesse vídeo. Se inscrevam no canal pra vocês não perderem nenhuma novidade. São vídeos todos os dias, sobretudo, mais um pouco especialmente sobre o Friday Night Funk. Dito isso, senhoras e senhores, vou passar um detetizador aqui em casa. Espero não ver mais esse rato do satanás aqui. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo, valeu, falou, até mais. É nóis e calor do caralho. Tchau.